O teu olhar encontra o meu, provoca em mim desejo Sem hesitar, viz me tocar e roubas um beijo Como um leão, pronto pra atacar a sua presa Te encosto então, já te sinto toda Segue o balanço, me acompanha nessa que zombar Segue os meus passos, me aperta bem forte para viajar Eu vou me apaixonar, não vou me segurar Do jeito que me tocas, me descontrolas Oh, estou a ficar apaixonado Oh, coração desesperado Oh, estou a ficar apaixonado Oh, estou a ficar apaixonado